Sejam muito bem-vindos ao canal LeraHQ07, no vídeo de hoje trago a continuação de Hulk contra o mundo, se ainda não é inscrito já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos, também não esquece de deixar o seu joinha para apoiar o canal, e sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje, a HQ começa em Washington DC, e vemos um homem falando para Stark pelo rádio, e o homem fala, diretor Stark, eu sinto muito em incomodá-lo sobre isso, não deve ser nada, e Tony fala, sem problemas, eu estou em reunião, vamos, e o homem fala, nós identificamos um OVNI se aproximando da Terra, e eu estou somente alertando-o, porque a tecnologia não bate com nenhum alien em nosso banco de dados, E Tony responde, você fez bem em me ligar, isso me dará a chance de colocar as nossas defesas espaciais no ritmo deles, eu irei controlá-las por mim mesmo, e o homem fala, senhor, isso não é necessário, você está ocupado, e Tony continua falando, Ninguém conhece melhor de tecnologia do que eu, agente Fletcher, aliás, ele me dá algo para fazer com meu cérebro, então, Tony chega até um homem, e ele fala, Ah, senhor Stark, é um honro dar boas-vindas ao diretor da SHIELD, sem mencionar o mundialmente famoso Homem de Ferro, eu sempre me pergunto, como você faz para ir ao banheiro naquela roupa? E Tony responde para o homem no rádio, o que nós temos sobre a espaçonave? E o homem responde, está sozinha, não pertence a nenhuma frota, se as leituras estão corretas, parece ser composta primeiramente de rocha, e senhor, é grande. Agora, vemos várias armaduras do Homem de Ferro no espaço, de frente para a espaçonave de Hulk. Quando o bilionário e industrial Tony Stark veste o Dons, aço sofisticado, uma armadura criada por ele próprio, ele se torna uma arma de high-tech viva, a maior máquina de luta do mundo, um invencível Homem de Ferro. Anteriormente, no período da Guerra Civil Super-Humana, todos os indivíduos que possuem habilidades paranormais, devem registrar suas identidades ao governo. Tony Stark, quem ajudou a colocar essa lei em prática, está atuando também na posição de diretor da SHIELD. O Incrível Hulk Quando tentava salvar a vida de um inocente, Dr. Bruce Banner foi atingido por uma explosão de raios gamma, e se tornou o Incrível Hulk. Um monstro furioso, com poderes quase ilimitados, temendo ser uma ameaça para a humanidade, os mais poderosos heróis da Terra, incluindo o Homem de Ferro, atiraram o Hulk no espaço, pousando em um planeta distante. Hulk se tornou imperador e apaixonou-se. Mas a nave que enviou o Hulk para longe da Terra, explodiu, matando milhares de pessoas, inclusive a rainha do Hulk e seu bebê, que estava crescendo dentro dela. Cheio de ódio, Hulk e seus companheiros de guerra pousaram na Terra, trazendo vingança para aqueles que considera responsável por destruir seu mundo. Agora, nave de pedra do Hulk, atual imperador do planeta Sakaar. Vemos o robô falando para Hulk. Meu rei, estou lendo o objeto se aproximando. E Hulk fala. Os humanos fracote finalmente nos notaram. E o robô continua falando. Senhor, não é um de seus inimigos um dos que o traíram? E Hulk responde. Não. Está em uma armadura antiga. Esses são drones. Ele não está em nenhum deles. E o robô fala. Nossas leituras não podem confirmar isto. Como você... E Hulk responde. Eles estão quietos. Stark nunca se cala. Então, o robô complementa. Eu estava carregando o pulso eletromagnético para tomar seus satélites. Isso deveria afetar aqueles drones também. Esperem. Eu estou recebendo uma transmissão em múltiplas linguagens galácticas. Os terráqueos desejam saber nossas intenções. E Hulk sorri e fala. Mostra a eles. Então, eles emitem um pulso eletromagnético. Desligando todas as armaduras. Agora, na reunião de Stark, vemos um homem falar. Isso me parece que, na luz das medidas de economia que o diretor Stark representa, seu fundo não precisa ser tão extenso. E o outro homem fala. Senador, você está nos punindo por fazer nosso trabalho bem feito? A shield precisa de todos os centavos, especialmente pelo nível de ameaça que nós vemos hoje. Então, vemos que o homem de ferro sente uma tontura. E ele se levanta, enquanto o homem fala. Senhor Stark, você está... E ele responde. Sinto muito, senador. Mas nós temos que continuar isso depois. Algo está acontecendo agora. Vemos a nave de fora. E o robô fala para Hulk. Os drones estão desativados, senhor. Mas os instrumentos mostram que eles estão reinicializando. E Hulk fala. Executando rapidamente. Então, a nave entra em colisão com todas as armaduras, destruindo-as. Agora, vemos o homem no rádio falando para Stark. Todas, menos uma, das unidades remotas ficaram desligadas. E o homem de ferro fala. Eu sei. Mas este que restou é o mais importante. E ele continua falando. Enquanto vemos. O que acontece no espaço. Um pulso eletromagnético derrubará os outros. Mas a armadura invisível possui proteção contra isso. Nosso alvo primário é localizar quem está fazendo isso e o que eles querem. A armadura invisível foi feita para isso. O que mais aprendermos sobre o inimigo, melhor equipado estaremos para derrotá-lo. Então, vemos que Hulk coloca sua mão para fora da nave. E agarra a armadura invisível. Enquanto a destrói. E a narração do homem de ferro continua falando. Fascinante. Essa tecnologia não se parece em nada. E já encontrei. Parece antiga. Quase viva. A armadura o está adaptando. Nós iremos ter leituras a qualquer... Espere. Está acontecendo algo. Então, a armadura desliga. Após ser destruída. E ele termina falando. Droga. Então, vemos o homem de ferro muito preocupado e falando. Leve-me ao presidente. Agora, no salão oval. Vemos que o homem continua falando para Stark. Ele alcançou a lua, senhor. Alguma coisa está acontecendo lá. Próximo ao reino dos inumanos. E o homem de ferro fala. O que? O que está acontecendo? Então, vemos raio negro gritando para Hulk. E a narração do homem no rádio nos fala. Nós não temos certeza. Mas é algo grande. Agora, vemos o homem de ferro saindo do local. E agora, ele fala com o presidente. E o presidente fala. Não tem certeza? Se eu entregar armas nucleares, cada líder da terra desejará saber porquê. É melhor você ter certeza. E o homem de ferro fala. Isso não é possível. Ele abateu os satélites, senhor presidente. Você precisa me dar a ordem agora. Antes que... Então, o presidente responde. Tarde demais. Ele já alcançou o Nova York. É quando vemos a nave de Hulk sobrevoando Nova York. E as pessoas abismadas olhando para cima. Agora, vemos que o homem de ferro sai voando em um carro. E um dos capitões da SHIELD fala. Nós estamos em alerta vermelho. Todas as unidades indo para Manhattan. E Tony fala. Eles estão na intra atmosfera. Quem está nessa coisa, Dugan? E o homem fala. Bem, senhor. Nós estamos para saber. É quando vemos a imagem holográfica de Hulk. E ele fala. Humanos fracotes. Eu vim para esmagar. E o homem de ferro, assistindo pelo celular, fala. Ah, não. E ele escuta Hulk falar. Homem de ferro. Senhor fantástico. Doutor estranho. Raio negro. Eles me atiraram no espaço. Me enviaram a um planeta chamado Sakar. Onde eu poderia ser cortado e até mesmo morto. Onde o imperador me fez escravo. E então o gladiador. Eles me enviaram para morrer. Agora, nas instalações da SHIELD. O homem de ferro fala. Avance as ordens anteriores. Eu quero todas as unidades nas posições defensivas. Eles não devem interceptar a nave. E uma das pessoas fala. Sim, senhor, diretor Stark. E Dugan fala. O que? Nós vamos simplesmente dar a eles tempo para carregar suas armas? Talvez liberarem agentes biológicos na atmosfera? E Tony fala. Ele é o Hulk, Dugan. Eu sei porque ele está aqui. E Hulk continua falando nos telões. Vocês têm 24 horas para evacuar. Quando eu retornar, eu quero ver o senhor fantástico. Homem de ferro e Doutor Estranho. E se eles não estiverem aqui, eu farei isso. Com todo o seu planeta fedido. Então, todos veem a imagem do raio negro. Ensanguentada. E Dugan fala para o homem de ferro. Isso não se trata sobre o quê? Você não quer que ninguém morra protegendo você. Com todo respeito a sua patente. Essa merda é de seu privilégio. E ele sai correndo atrás do homem de ferro. Enquanto fala. Já que você está pensando com o seu privilégio. Não com o seu cérebro. É seu trabalho cuidar de ameaças como essa. Aliás, sua decisão de atirar aquele monstro no espaço. É a única razão de cada homem e mulher da SHIELD voltarem. E o homem de ferro fala. Nós temos uma abundância de armas de longa distância. Se nós precisarmos, Dugan. Mas você ouviu Hulk. Ele estará vindo nos pegar em 24 horas. Nesse tempo, nossos agentes deverão evacuar os civis de Manhattan. E se colocarem nas posições de defesa. Não existirá um primeiro ataque da SHIELD. E Dugan fala. Você está indo fazer o que o Psicopata Verde diz. E o homem de ferro vestindo sua armadura fala. Isso não foi o que eu disse. Então, o homem continua atrás dele e falando. Deixe-me perguntar algo. Digo, você não pode pará-lo sozinho. Você não está considerando em se render, está? Stark apenas baixa sua cabeça e não fala nada. Então, o homem fala para ele. Você está louco? Você pensa que uma arma como essa ficará satisfeita com a vingança de alguns palhaços fantasiados? Merda. Com apenas Manhattan? Isso é uma força de invasão. E o homem de ferro apenas fala. Você tem suas ordens, Dugan. Siga-as. E sai do local. Enquanto Dugan volta furioso e fala para outro homem. Eu sei como você se sente, Dugan. Quando Nick Fury latia suas ordens. Ele seguia 60 anos sua liderança em combate. Esse cara é um exibido. Isso é tudo o que ele queria. E Dugan fala. Eu vou te dizer o que ele não diz, Lindsay. Que no trabalho que ele tem agora, colocando seu próprio rabo na reta, não é mais uma opção. Se ele cair, a shield cai com ele. Então, Lindsay fala para Dugan. Somente para você saber. Nós não seremos os únicos a cair. Claro, alguns agentes como comidas extravagantes na sala de jantar, uma creche e toda essa merda de tocar, sentir. Mas a velha escola, como eu e você. Bem, vamos dizer que nós pensamos que você deveria estar no lugar do Fury. E Dugan responde. Você me perguntou, Lindsay. Ninguém deve. Ele deve permanecer aqui. E Lindsay responde. Isso é uma conversa traiçoeira, Dugan. Eu não estou dizendo que seja errado. Então, uma mulher chega até eles e fala. Subdiretor Dugan, nós fomos compensado pelo pulso eletromagnético? Reinicializamos a rede física dos mísseis. Então, vemos Dugan chegando até o Homem de Ferro. E ele fala. Boas notícias. Nós temos uma dúzia de mísseis nucleares apontados para a nave do Hulk. Eles podem ser... E o Homem de Ferro o interrompe falando. Mesmo se isso parasse ele, o que eu duvido, nós não estaremos lá nesse momento. Minhas ordens permanecem. Nós vamos evacuar Manhattan. Super-humanos não registrados estão indo ajudar com a evacuação. Eles não devem ser presos ou que interfiram em seus trabalhos. Eles terão anistia durante essa operação. E Dugan fala. Você quer que eu arranje massagistas para eles também? E o Homem de Ferro fala. Boa ideia. É, mas com limite de 5 minutos de intervalo. Então, o Homem de Ferro sai de lá. E Dugan continua falando. Onde você estará durante tudo isso? E o Homem de Ferro responde. Detectável. Mas eu tenho que fazer uma visita para algumas pessoas. Depois disso, eu estarei fazendo o que eu sempre faço em momentos como esse. Então, vemos ele aterrissando. E ao entrar no local, ele fala. Luzes. É quando vemos várias armaduras do Homem de Ferro. E a narração dele nos fala. Esse planeta Sakar que o Hulk referiu-se não é onde nós estávamos tentando enviá-lo. Tudo isso foi um acidente. Desde que eu entendi que ele não tinha alcançado seu destino, eu venho temendo este dia. Me preparando para isso. Então, vemos que ele vai trabalhar em uma nova armadura. E a narração continua. Eu esperava que não seria necessário prová-la. E se for, que eu teria mais tempo. Eu sei melhor do que qualquer um. Que essas coisas não acontecem da forma que você espera. Então, você faz o melhor com o que você tem. No tempo que você tem. Com toda a ajuda que você conseguir. É quando vemos Luke Cage falando para um homem. Isso é para valer. Esses caras estão aqui para ajudar. Dessa vez. E o homem fala. Tudo bem Cage. Se você legitimou, eu irei. E vemos o homem de ferro entrando numa Hulkbuster. Enquanto fala. E você deseja. Você ora. Isso é bom o suficiente. Então, vemos ele partindo com a Hulkbuster. De encontro a Manhattan. Então, vemos o encontro dos dois. E a narração do homem de ferro fala. É isso. Ele está aqui. E ele fala para os heróis. Afastem os civis para as barricadas. Mulher Hulk. Samson. Cage. Magnum. Miss Marvel. Eu preciso que vocês mantenham todo mundo longe da zona de combate. Essa é minha luta. E a narração nos fala. Os sensores indicam que a cidade está sendo evacuada. E ele parte para cima do Hulk com tudo. Enquanto ele fala para os heróis. Lembrem-se. Quanto mais raivoso ele fica. Mais forte ele fica. Então. Não ataquem até que eu termine com ele. Ou ele termine comigo. E a narração nos fala. Mas ninguém saiu lá de baixo. Registrados ou não. Humanos ou super humanos. Está começando a doer. Não. Enquanto eu estiver. Então. Vemos o confronto dos dois no ar. E ao assistir a luta. Dugan fala. Mãe de Deus. E Tony Stark faz uma transmissão de áudio para todos. Aqui é Tony Stark. Homem de ferro. Diretor da SHIELD. E sim. Eu atirei o Hulk no espaço. Então. Se vocês precisam culpar alguém pelo seu retorno. Culpem a mim. Então. Vemos que da mão da armadura. Sai algo pontiagudo. Um tipo de seringa. E o Homem de Ferro continua falando. Mas tudo o que eu fiz. Tudo o que eu farei hoje. Tudo o que eu sempre faço. Eu faço para proteger esse mundo. É quando vemos que o Homem de Ferro. Injeta no pescoço de Hulk. E ele continua falando. Alguém uma vez me disse que com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Então. Ao longe. Vemos o Homem Aranha. E ele fala. Bem. Se você quer saber. Ele está ouvindo. E o Homem de Ferro continua falando. Isso é um pensamento como uma lição. Para as crianças. Uma simples injeção de como fazer a coisa certa. Mas não existe nada simples sobre isso. Então. Vemos o Homem de Ferro se jogando no chão com o Hulk. E ele continua falando para todos. Quando eu coloco esta armadura. Eu tenho um poder maior do que qualquer humano pensou em ter. Talvez. Mais responsabilidade do que o meu coração. Realmente pode suportar. Mas hoje. Eu irei fazer o meu trabalho. Eu irei proteger vocês. Não importa o que acontecer. E hoje está para ser. Mais do que nunca foi. Eu simplesmente. Injetei no Hulk. Nanorobôs. Eles foram desenvolvidos para suprimir seus poderes. Mas não existe garantia. Que eles manterão ele deitado por muito tempo. Então. Pela autoridade. Dada a mim. Pelo governo dos Estados Unidos. E pela SHIELD. E porque eu sei. Que meu amigo Bruce Banner. Desejaria isso. Eu assumo a responsabilidade. É quando vemos ele ordenar. Que atirem no Hulk várias bombas. E vemos uma enorme explosão. Enquanto ele fala. Eu nunca irei. Me perdoar Bruce. Logo em sequência. Vemos Hulk se levantando. E ele fala. Você. E o Homem de Ferro apenas fala. Ah merda. E o Hulk se joga. Se chocando contra o Homem de Ferro. E a narração do Homem de Ferro nos fala. Bem Tony. Você sabia que isso poderia acontecer. Sabia que no momento que você propôs enviar o Hulk para o espaço. Parecia a solução perfeita. Um planeta com vegetação e jogos. Mas sem seres vivos para o Hulk machucar. Aonde ele ficaria sozinho. Como ele sempre disse que desejaria. Se era tão perfeito. Por que não disse a Bruce. Dar a ele uma opção. Ao invés de enganá-lo. Porque ele poderia dizer não. E uma vez que ele fosse avisado. Nenhum poder na terra poderia forçá-lo. Essa foi uma das decisões mais difíceis. Que eu tive em minha vida. Isso foi necessário. Algumas pessoas. Tentam evitar decisões difíceis. Como um CEO. Como um Vingador. E como o diretor da SHIELD. Como um alcoólatra. E recuperado. Eu as faço diariamente. Alguns dias. São simples. Como se não houvesse bebida. Em outros dias. Milhares de vidas. Pesam na balança. Eu faço o que eu acho melhor. O que eu penso ser certo. E não peço desculpas por isso. Mas eu faço uma promessa. Que eu enfrentarei as consequências. E eu tomo a decisão. Eu pago o preço. Agora. Vemos Hulk. Erguendo o homem de ferro. Totalmente vencido. Continua. E aí galera. O que acharam desse vídeo? Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem compartilhando com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Valeu.